Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês sou eu, o Ging Shooter Voltei galera com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Que agora, terei que ir até o mapa Acre Pra poder falar com o líder de investigação Vou pra cá Porque geralmente ali na saída aqui Aparece o atalho, poder me teletransportar direto para o mapa que eu quero Apareceu O mapa Acre, investigação Prontinho Apareci Raphe A palavra está spread sobre o seu artigo, Altair Parece que você está sincero em seu deseo para se reabrir Eu faço o que eu posso E às vezes você faz bem Eu acho que é trabalho que nos reuniu Sim William de Montferret é meu objetivo O que você pode me dizer sobre o homem dele? William foi nomeado regent enquanto o rei conduz o guerra O povo vê isso como uma escolha estranha Dizem a história entre Richard e William's son Conrad Mas eu acho que Richard é muito inteligente para isso Como inteligente? Richard e Conrad não veem o olho para a maioria das coisas Mesmo que eles são cível enough em público Há risos que cada um entende mal sobre o outro E então, havia o negócio com Acre's capturado Saracens Em sua vez, Conrad se tornou para o Tire E Richard tem comprado William de permanecer aqui como seu guest Você quer dizer, seu hostia? Qualquer que você quiser chamar William's presença aqui deveria dissuade Conrad de agir Eu nunca fui um para a política Mas você percebe que cada acção Trabalha a coragem de este futuro Você é um político, em sua própria maneira As você quiser Agora, onde você sugere que eu começar a minha busca? Richard's Citadel, south-oeste de aqui Ou mais, o mercado em frente Você vai encontrar a Catedral da Santa Cruz Em essa direção também É um lugar popular e deve ser Ficado com cidadãos de conversa Finalmente, procurando a border para o oeste Onde o chêne e o chêne O chêne e o chêne O chêne O chêne O chêne O chêne Muito bem Eu não vou te preocupar Não tem problema Não tem problema E aí, pombinhos Agora eu vou liberar Essa torre de vigia Vão aparecer mais Outros pombinhos A torre de vigia está para cá Tem um arquinho ali Não é para ter subida É para ter tecido Dê essa desgraça Eu estou apertando o botão Para poder descer Isso Que bosta Vou te matar Vem para cá Vem Morreu Eu falei que ia te matar Que lindo Finalizar esses caras assim E aí, gavião Vai pousar aqui Não pousou Primeira torre de vigia liberada Tem mais outras agora para poder liberá-las Vai descer Subir por aqui mesmo Voltar para cima Mais pombinhos Tem outra torre de vigia aqui na frente Aqui está ela Ah, qual foi? Tu desceu Passou por baixo da madeira Tá, né? Fazer o quê? Outra torre de vigia liberada Liberou um evento É, vou fazer esse evento Tem que fazer três eventos Aqui No mínimo três eventos Para poder Aparecer a memória Do assassinato Do próximo Assassinato Minha próxima vítima É, pombinhos Escutei a menina lá pedindo ajuda Senhorita Mas não vou ficar perdendo tempo em Salvar Os civis não Senão vai prolongar muito As gameplays Se eu estivesse jogando sozinho Aí sim É salvar todos eles E aí, pombos Tem essa outra torre de vigia aqui Para poder liberá-la E aí, gavião Vai vir para cá? Vai pousar aqui? Parece que não Mais uma Torre de vigia liberada As próximas que vou liberá-las Serão essas aqui Tem arqueiros aqui Tem um lá Tem outro ali Ah, aquele ali Está mais fácil Está mais perto Vai, ficou de costas Vai morrer Que lindo O próximo está de costas Também Vai Vai, Rubinho Aí, toma Que belíssimo Isso, taca mesmo Acho que o cara está aqui dentro Ah, é uma bandeira aqui Item colecionável Acho que são esses caras aqui É São Não, é uma bandeira aqui Na verdade, isso é de uma das famílias de Aesop, a Bíblia diz que é bem o oposto, de fato. Muitos passagens estão sendo pacientes e cidadãos e esperando o Senhor decidir se ele deseja ajudar. Bem, eu digo que nós esperamos muito tempo, você não vai ouvir argumentos de mim. Muito bem, então eu vou sair. Foi! Mesma coisa aqui, tirar doces de uma criança. Pronto, fiz o primeiro desafio, faltam mais dois. No mínimo são três. É igual a qual. Torre de vigia que eu vou, justamente nessa aqui. Estou de frente para ela, para cá. Aí tem um arqueiro, ó. Não sei se é mesmo. Ai, tem um arqueiro aqui, desça! Isso é ordem rezar não. Aí, ficou de costas. Vai! Mate ele! Isso! Morreu! Aqui que é a torre? Não, aqui eu já tinha liberado já. Já tinha liberado aqui. É mais a frente. Tem que subir por aqui? Não. Se tá com a pala. Isso! Ah, é outra bandeira! Achei a torre! Ah, tem um arqueiro lá! Ele não me viu! Não tinha me visto! Que beleza! E aí, Gabriel! Vai! Vai pousar! Pousou! Que maneiro, galera! Como ele tava... Eu tava muito perto dele. Ele pousou e saiu! Mais outra! Torre de vigia liberada! Se taca logo! Vai! Se taca logo! Isso! Uou! Agora vou nessa outra aqui! E fica pra cá, se não me engano! Vai! Desça! Sai de cima da carroça de palhas! Isso! Fica pra cá! Mais pra esquerda! Mais pra esquerda! Pra cá! Ah! Qual é, doido? Se eu me bater de novo, vou te matar! Quer ficar aqui embaixo, não? Ah! Vem essa senhorita! Tchau! Quer ficar aí embaixo, não? Além desses NPCs atrapalharem... Ainda também tem os guardas! Ah! Tem arqueiro! Fim da linha! Suba logo! Vai! Coisa lerda! Dá no pé! Cadê esse... Safado! Cadê ele? Não tô vendo o arqueiro, não! Não! Tá ali! Ah! Vou perder tempo de matá-lo, mas... Veio que eu queria matá-lo! É pra cá! Não! É pra cá! Não! Pra lá! Não! Não! Pensei que eu ia cair! Pensei que eu ia cair! Vai! Vai! Solta! Isso! Não! Meu filho! Ai! Pensei que eu ia cair! Lá embaixo! Não é pra ter feito isso não! As vezes ela tá aí tudo! Me dá uns sustos! Tem arqueiro! Não que eu esteja vendo! Ah! Tem um lá! Ficou de corte, acho! Boa! Aleu! Será que tem um arqueiro aqui em cima? A torre é bem grande! Ah! Sabia! Torre grandão não desça! Não ia ter um arqueiro! Não! Desça! Desça! Vai! Não desça tudo não! Coloquei só um pouquinho pra baixo! Vai! 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 Suba! Não! Que isso! WTF! O que você tinha que fazer? Toma! Vocês viram galera! Eu coloquei pra frente! Correndo! E o personagem! Assim que eu cheguei aqui em cima! Ele se tacou! Como se eu estivesse na beirada aqui da madeira! Poder se tacar lá embaixo! Na carroça de palhas! Tá né! Outra torre! De vigia liberada! Pra onde agora? Ah! Eu vim pra cá! Quero ir nessa aqui! Uou! Que vento é isso! Ah não! Esse vento é chatão! Deve eu subir por aqui! Vai! Suba aí! Arqueiro! Toma! Ai! Desgraçado! Desça! Vai! Moreu! Se lascou! Dá no pé! Se não! Quem vai se lascar sou eu! Estou sempre procurado! Estou sempre procurado! Não! Pro lado errado! Pra lá! Eu tenho que ir! Não! Meu filho! Qual foi cara? Eu botei pra lá! Ah! Tá de sacanagem! Isso! O senhor tá aí! No banquinho da praça nossa! Pelo menos a queda fez com que me ajudasse! Apareci aqui já! Pertinho! No banquinho! Vai a escada aqui! Tô escalando e tem a escada aqui! Vou fazer eu subir mais rápido! Ai! Vai! Vai! Ai! Pronto! Não tinha visto ele não! Que beleza! Apareci! Já aqui embaixo da madeira aqui! Uai! De novo! O gavião pousou! Bem na hora! Que eu ia subir aqui na madeira! Mais uma torre de vigia liberada! Please! Help me! Descendo! Ah! Vou salvar essa senhorita ou não? Vai! Sai daí! Eu vou voltar lá pra cima! Ah! 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 Len the Astral did not just stupid so! Craigay! Estar na próxima torre de vigia Tirei Liberá-la Ai, quem tá me vendo? Quem tá me vendo? Eu não estou vendo quem está me vendo Vem aí, pombinhos Dá pra subir por aqui? Não Por aqui também não vai dar pra subir Vai dar pra subir por aqui Não, meu filho, agarra! Desgraça Ah Quem jogou pedra? Foi tu? Tá de brincadeira, né? Deu uma pausada aqui, galera Rapidinho Voltei, galera Tive que pausar a gravação também É porque a garganta deu uma secada Eu tive que beber água Ai, no meio do Das folhas No coqueiro Parece ser coqueiro Ah Vai, vai, matou ele Não Não matou Vai, puxa a arma, meu filho Eu apertei muito a puxada, não puxou Vai pro chão, vai pra baixo Toma Ai, se lascou Bem feito Acho que era ele que estava me vendo antes Que eu não tinha visto ele O gavião de novo Esquentando o meu Assento A madeira aqui Que eu vou sentar nela Literalmente é Sentar, né? Ele fica agachado Outra torre De vigia liberada Opa, esse evento aqui Esse aqui Não lembro de ter feito não Acho que é novo Descer Outra torre De vigia aqui Ah, não sobe não Que bosta Será que sobe por aqui? Vai subindo Isso aí Continua subindo Vai escalando Será que tem algum arqueiro? Não que eu esteja vendo Mais uma torre De vigia liberada Por esse desafio aqui Pode descer Que eu vou voltar lá pra cima Ah, o evento já está lá pra baixo Vou pra lá não Tem mais Três torres de vigia De poder liberá-la Então eu imagino Que vão aparecer mais Pelo menos mais dois Ou até três Eventos Aí eu farei pra lá Pra cá Mais à frente Ah, não Tem que ir Primeiro Naquele outro lá Nessa outra aqui Melhor dizendo Não, não é pra baixo não Fazer uma bandeira ali Item colecionável Tem alguém me vendo Ah, um arqueiro ali Dando pé Agacha Que nem ninja Agora Vai pra cima dele Toma Oreu Caramba Bagulho grandão Castelo, sei lá Gigantesco Ah, a torre está pra cá A próxima Ah, agora é pra você subir Agarrar ali em cima Não agarrou Dá pra você agarrar ali em cima Então está mais uma bicha Ah, não agarra Quando eu quero Ele não agarra Quando eu não quero Ele vai agarra Quem está me vendo Ali Vou te matar safado Não, não desça Isso Toma Mais um mortinho Caramba Cadê essa torre de vigia Outra bandeira Outra bandeira Tem que descer Tem que descer Senhorita Senhorita É, acho que ela é pra cima mesmo Acho ou não é O minimap pode estar mostrando que ela é pra cima Não, não é pra ter subido de novo não Sai daí Que bosta Foi Automaticamente Será que dá pra subir aqui? Não Desça Caramba O lugar Grandão Tem que achar um local certinho Pra poder escalar Não posso escalar em qualquer lugar não Ali Talvez dê pra escalar Mas tem os guardas Será que por aqui Por trás Tem como Escalar Aqui pela lateral Será que isso aqui é um outro desafio? Tem um desafio que o cara fica bem assim falando Na multidão Foi mal Não estou conseguindo lugar Não estou conseguindo Ver um lugar pra poder Escalar Tratar a escala por aqui Já que aqui não tem nenhum guarda Vai, continua, vai Continua, meu filho Continua, meu filho Caramba, não tem como escalar Ah, eu acho que é aqui Acho que é por aqui Olá Toma Pausar de novo, galera O jogo e a gravação Já volto Voltei de novo, galera A garganta deu mais uma secada Ah, qual foi? Ah, tá Tem como vir pra cá Vai, meu filho Continue aí Isso Tem como subir Não tem Ah, tem que subir por aqui Não é pra ter agarrado de embaixo não Agarre aí Isso Não agarra embaixo, meu filho Aí Continua agarrando aí Que bosta Ah, enfim Dali Ah, qual foi? Não tem brincadeira Caminha pra cá Tem uma escada ali Será que eu tenho que descer? Vai Eu tô colocando pra direita, meu filho Tu tá de brincadeira com a minha cara, maluco Suba aí, de grama Caraca, que bug escroto Ah, sabia Tá escuro aqui Não tinha visto Essas pedras aqui na parede Imaginei que fosse Não, não agarra embaixo, meu filho Isso Agarra em cima aí Obstemoso Caramba Caramba, tem que dar uma volta do caramba Poder subir nessa torre Ah, qual foi? Vai pra direita Cara Esse bug escroto Velho Ah, não vai, maluco Maluco Que bug escroto, cara Vai pra direita Isso Ah, não vai, cara Tem que caminhar aqui pra poder ir Não vai Que bagulho escroto, cara Agora não tem como saber se eu vou pra Tem como ir pra lá ou não O personagem não vai Olha lá Tem como ir pra lá Tá de brincadeira Eu tenho que voltar Por causa da limitação Me dá essa bagaça Tá de brincadeira, cara Qual foi? Vai, cara Tô colocando pro lado esquerdo Vai Brincadeira não, cara Ah lá, fica no limite Ah lá, agora foi Que bug escroto, maluco Acho que tem que subir por aqui Acho que não é pra ter vindo pra cá, não Acho que tem que subir aqui Vai, fala que tem que subir por aí Isso Caramba, também Vem mole Uma hora eu descobri Ah, qual foi? Não é hora de rezar, não Desça, isso Agacha Melhorizando Tem algum arqueiro por aqui Ah, tá ali Vai morrer de graça Tem outro lá Toma Agora acaba com a vida do outro Esse vai morrer mais lindo Toma Ah Aí A sombra aqui De uma ave Eu acho que Não era o gavião Caramba, é lá em cima Ah, qual foi? Mais arqueiro Tem um só Tem mais de um Ah, tem dois juntinhos Vou acabar com a raça desse aqui de cima Toma Vem Toma Quer me encarar? Vai me encarar Toma Quem mandou querer me encarar? Que é como subir por aqui? Isso, continua subindo Para não Vai escalando, meu filho Que torre alta da porra Certamente é a torre mais alta Nesse mapa Olha o gavião Estava aqui me esperando, ah, não cai não Não, não cai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tive todo o trabalho, galera De subir lá no alto da torre Ai, não tinha como ficar parado lá em cima Quando eu fui mover o personagem, cair Tá, né Ah, fez eu vir para cá, cara Qual foi? Ah, vou subir lá de novo, não Nem que a vasca tussa Tchau Lá para o escambau Fica assim Liberar aquela torre Só se eu tiver que ir para lá Se a missão mandar eu para lá O objetivo da missão De assassinar o cara Aí sim eu vou E eu, hein Não, 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 não É, pombinho Tem um arqueiro lá Ah, não tinha altura suficiente Altura não tinha distância Melhor dizendo O suficiente Achei que daria Cadê ele Toma Não Vai morrer, desgraçado Morreu de um jeito Mas morreu de outro Opa, ele está sofrendo ainda Está sofrendo Acabar com o teu sofrimento Toma Finalmente mais uma torre de vigia liberada Vai aparecer Apareceram mais dois eventos Vou ter que ir Pelo menos em um desse Tem que fazer um desses dois eventos Foi mal, senhorita Coloca o vaso na minha conta, tá? Um, meu Deus Serves me right, I suppose Got a bit careless And now William sent his bowmen after me I deal with them myself But, to be honest I lack the skill Would you be willing to seek them out And kill them? I might have something useful for you For you to accept But be careful Not to let them see you Ah, tem que ir lá nos alvos, que estão marcados em mapa. Não tá bem pra cá. Vai, suba aí. Suba aí, meu filho. Escale, isso. Suba aí, de graça. Caraca, eu detesto esses bungs, maluco. Toma, toma. O outro já está me vendo, dando pé. Tem outro me vendo, outra. Entendi nada, a câmera deu uma bugada. Olha pra lá. Deve ter até aqui atrás. Aqui, ele aqui. Toma. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, lá está ele. Não, meu filho, aí não. Aqui. Ai, aproveitar que ele está de costas. Toma. Ah, que lindo. De frente, na corrida. Lindão. Tem mais um? Não. Tem que voltar até o cara. Você taca isso? Acho que foi pelo mesmo lugar Pelo mesmo lugar que eu subi Ah, não era pra santa aí Eu queria desviar aqui do cara Que tá carregando o cachote Pra não derrubar o cachote dele Acabou sentando no banquinho É, agora eu já fiz dois eventos Dois desafios Falta fazer mais um Eu não sei se esse aqui Se eu já fiz Não conheço esse evento É de bandeira Quero ir no Na próxima torre de vigia Que está pra cá Atrás de mim Pra lá Opa, tem uma bandeira ali Sai da minha frente, senhorita Tchau Ah, estou indo pra trás Pra frente, sua besta Achei que fosse pra lá Me perdi Normal Mas aqui é o limite Já Ué Aqui é o limite Mas tem que ir pra lá Ah, eu vou deixar essa torre pra lá Eu acho que pra lá Deve ser Deve ser Deva ser Galera Melhor dizendo Aqui deve ser O local que eu deveria Deveria assassinar a próxima A próxima vítima Pelo menos é o que eu imagino Qual evento que eu vou fazer Ver se eu faço Esse que está pra cá Passei direto Tá aqui no bequinho Tá Ah, de tempo Já fiz uma bagaça dessa Mas não lembro Desça caramba Tô colocando pra descer Vai, se taca logo Não quero perder tempo não Isso, se taca Tem que fazer o que? Tá piscando aqui Será que eu tenho que matar Esse cara Não Se eu gerar o que foi Aqui Não Tá piscando aqui Não, cara Segura aqui Não vi Aperta o botão 1 E press Shift Sai daqui Senhorita Eu vou acabar te matando Não sei o que tem que fazer não Manter essa Mulher me perturbando Tem que agarrar Quem, cara? Não Não é você que tinha que matar não Mas matei Ah, vou fazer esse evento não Aperta e segura o botão 1 Depois do shift Tchau Tchau Dá no pé Desgraça Não perdi tempo com vocês não Desafio Eu não entendi esse desafio não Vai ficar parada aí ou desgraça? Que bosta Saiu colocando pra frente pra correr outra bandeira Saiu colocando pra frente pra correr e fui parado Que nem um doidão Tá de brincadeira não, cara Vou tomar pedradas Olha lá Já tô tomando Tomei Momento de jogo me deixar irritado, velho Na moral Sai da frente Acaba logo se apurra esse tempo aí Suba aí na escada Bagaça Que raiva, Mauro Ué, chatão fugir de perseguição nesse jogo Ali, ó A casinha Vai Fica aí que eu vou te matar Olha lá Os caras se tacando Um se tacou lá embaixo Outro aqui em cima Vai Se taca aí de cima Ah, tem outro ali What the fuck, galera Vejam Um bug, galera Mais um bug no Assassin's Creed Ai, galera Dá pra matá-lo? Não dá pra matá-lo? Eu quero matá-lo, mano Não consigo Ai, galera Não consigo agarrá-lo, não Deixa eu trocar de arma aqui Agora eu mato ele Não consigo nem acertá-lo Ah, deixa ele bugado aí Não consigo nem acertá-lo, galera Acertá-lo Vai lá Ai, ai Ah, bug Não, vou te ajudar, não Tá pedindo uma regra aí Ajuda Vou nesse aqui, não Vou nesse aqui Isso, cê taca Isso, cê taca Quero voltar pra cima Tá de brincadeira, mano Não, com vez de pular aqui Agarrar naquela outra É, pedra ali, não Fica olhando pra cima Que nem um doidão Vai, cê taca Isso É, aqui embaixo Não Desça, é isso Vai, passei direto Precisava olhando pro outro lugar Não, aqui É esse cara aqui Tem que fazer o quê? Ah, tem que assassinar Usando stealth Ainda bem que não tem tempo De fazer o teste Fazer missões Objetivos Que tem um tempo Vou ler esse que tá pra cá Agora não sei se ele está em cima Ou se ele está embaixo Tem como entrar aqui, não? Será que tem que ir Ir por cima? Tem nenhuma passagem? Nenhuma entrada? Ah, é tromba com guarda, não Ah, vem essa outra senhorita atrás de mim Ei, monge Será que sou monge? Não sei Bora orar Não dá mais rezado Chega de Fazer orações Foi mal Ah, vou subir Vi nenhuma entrada Outra bandeira Vai, cara Desça aí Fica olhando pra baixo não Tô longe do lugar Tá de brincadeira Se taca, é isso Ai, ai Brincadeira não, cara Ai, eu acho que é esse cara aqui, ó Sai da frente Vou te matar Derrubei até um vaso Da senhorita lá Ai, tem esses guardas aqui Vindo no sentido contrário Tom Era ele Me Dá no pé Ai Ah, tá Apareceu um tempo Uma numeração lá Era pra poder me afastar Foi mal Trombei com o guarda Dá no pé Vai, continua correndo Suba aí Vai, continua subindo Desgraçado Eu tô jogando pedra Ainda bem que eles estão errando Vai Vai que eles estão errando Ah, o arqueiro me errou Não Me acertou Que absurdo Tem nenhum lugar pra poder me esconder Tem um banquinho aqui Banquinho da salvação Finalmente Ah, vou ter que falar de novo com o cara Não é possível Cancelou o desafio Tá de sacanagem, velho Pô, brincadeira não Não é pra lá É aqui, ó É ele aqui Aí, derrubei o bagulho aqui Ah, tem que matar de novo os mesmos caras No caso, o mesmo que eu tinha matado Tá de sacanagem, velho Vou te matar, desgraçado Toma Dá no pé Ah, doidão Errou O outro tá pra cá Acho que é pra cá, ó Ah, até que fim Tá aqui, ó Ah, desgraçado Vem bater de novo pra tu ver só Deixa eu mato Tinha que vir bater, né Tem algum guarda aqui Ao redor Tem ali Mata logo Isso Me dá no pé Não, vou pra lá Errou Ah, não vai pra cima do guarda não, cara E os caras aqui Os monges, sei lá Os religiosos Bugaram Ficaram parados aqui, ó Não saindo do lugar Mais um bug Tem como ficar aqui no meio do bug com eles? Tem, ó Olha lá Outro bug, galera Eles não saem do lugar não Tchau Vem cá Me bateu duas vezes Tom Não sei se foi o mesmo que me bateu duas vezes, mas Já estou com raiva desses caras Então Acabei matando nele O que um relívio é saber que eu estou seguro Obrigado, mestre Eu tentava fazer um negócio com os guardas de citadel Para deixar as portas abertas Mesmo quando o alarme sonha Eu te falhei Então agora O seu único escapamento de Richard's citadel Vai ser para acelerar as paredes Me desculpe Completei Completei Finalmente Agora tem que voltar lá Para cá Até o líder A gente tem investigação Foi mal Dá raiva desses caras, irmão Na moral Tem escada aqui Ah, tinha que parecer De feixe Parece desgramado Arqueiro Toma Vai morrer Porra Toma Ai Se lascou lá embaixo Bem feito Ah Brincadeira não Ele não agarra na beirada não Quando está em queda Pô, qual foi Altaïr Altaïr Richard A visita de Richard A visita de Richard Onde o rei O rei O William Vai retratar A sua fortuna A brood Ele vai ser Ele vai ser Distratado É quando eu Estar Você está Com certeza De isso? Com certeza Como eu Peguei a peninha Peguei a peninha Deixa eu ver Onde é Ah Justamente aqui Obrigado A impressão minha ali tinha uma bandeira, ah não, tinha visto a fumacinha, deu a impressão que é o efeito que tem onde, ao redor de uma bandeira, item condicionável, era o efeito da fumaça da chaminé, consigo pular até lá, consegui Valeu, acho que já está longe para poder ir, ah não, não dá não, tem que vir por aqui Ah galera, vou voltar, lá no topo daquela... Torre, olha lá, eu só caí, porque eu deixei de apertar a tecla F, eu tentei ficar em cima da beirada daquela madeirinha, mas não é preciso, é só chegar lá em cima e apertar até clef, lembrei disso, depois vou cair, vai sai dai cara Não tem como subir por aqui não, por causa dos guardas, senão eles vão alarmar... Tem que virar pra cima, acho que é pra cá que tem que ir, é aqui mesmo... Ai, de costas vai, vai garoto, toma, morreu... Por a lerdeza do personagem cara, tava colocando pra poder ir direto e tava demorando a sair do lugar, vou sair mais... saia devagar... Mas pelo menos agora sei como chegar lá... Tem que agarrar embaixo... Ah lá, ficou preso, não tem como ir... Que bug escroto cara... Tem que fazer ele subir pra cá, pra cima, pra poder descer... Acho que agora vai... Olha lá... Que bagulho escroto velho... Vai agarrar embaixo não, agarra em cima, ô de graça... Vai agarrar embaixo que dá essa bugada... Desça cara... Qual foi? Tem pedra aí pra você agarrar e descer... Maluco... Esse jogo consegue me irritar velho... Pela... Pela os defeitos de bugs que tem... Não são só bugs que... Que aconteceram... Aconteceram nessa gameplay não... Essas pequenas frases também são pequenos bugs... Ai... Dois... Os dois arqueiros estão pertinho dali... Não desça na escada cara... É pra poder ficar aqui... Isso... Era pra ter ficado aí ó... Era... É aí onde eu quero que você fique... Ah... Os dois estão... Os quatro arqueiros estão aqui... Eles não saem do lugar... Por favor... Tá de brincadeira cara... Qual foi? Eu tinha matado esses quatro arqueiros... Ai... Pulei sem crer... Ele tá me vendo? Até que o filme se afastou... Toma... Morreu de novo... Já tinha te matado de graça... E você vai morrer... Também de novo... Toma... Ai que lindo... Os outros dois... Continua aqui... Continua... Continua... Fico aí... Fico... Não... Meu filho... Isso... Vai escalando... Vai dar o mesmo mole... Que eu dei antes não... Vou querer mover o personagem... Um pouquinho pra frente... Poder subir naquela beirada lá... Na madeira... Assim que eu chegar... Subir no topo... Que eu vou apertar logo... A tecla E... Pra liberar logo... Essa torre... Vai... Isso... É pra ter feito isso antes... Fui querer me mover ali... Ó... Tô bem na beiradinha... Vou acabar... Tá... Caindo de novo... Ah... Bandeira bem na topo... Mais uma... Torre de vigia liberada... Consigo pegar essa... Será que eu vou conseguir pegar? Vou cair de novo... Vou morrer mais uma vez... Não sai do lugar... Ah... Vou cair... Falei... Morri... Não sai do lugar... É esses bugs... Que me irritam nesse jogo... Galera... Na moral... Pelo menos eu consegui liberar dessa vez... Essa torre... Ah... Fez eu voltar tudo de novo... Dá raiva maluco... Pô... Por que eu não vou aparecer lá... Na torre de vigia que eu liberei? Tá de brincadeira não... Olha lá... Fez aparecer longejão... Eu estava aqui ó... Tinha liberado essa torre de vigia... Pô... Caraca maluco... Bagulho muito escroto velho... Mal feitão... Tem quase certeza que os... Os arqueiros... Os dois arqueiros que eu matei... Terão respawnado... Terão respawnado... Duvido nada... Não é para subir aí... Esses bagulho de fazer as coisas automaticamente... É outra coisa que me irrita no jogo... É outra coisa que me irrita no jogo... Arqueiro... Vai subir... É outro... Onde é que não tem arqueiro hein... Toma... Moro eu... O outro vai morrer também... Aí está de costa vai... Vai... Rola... E não dá para matá-lo... Não puxei a arma... A tempo... Está perto não... Para poder me defender... E acabei tomando... Ainda está sofrendo... Acabar com o teu sofrimento... Toma... Ainda estou longe... Desça meu filho... Desça... Pode subir... Ele ficou de costas... E acaba com a raça dele... Ai... Que lindo... Que lindo... Ei... Pobinhos... Ei... Pobinhos... Ei... Pobinhos... Esse lugar vai chegar no galão... É... Olha... Outra bandeira... Tem que arrumar um lugar... Para poder escalar... Ah... Não... Apertei o botão errado... A tecla é errada... É para lá... Ali tem lugar para escalar... Vai... Isso... Desça... Ele não está me vendo não... Vai... Acaba com a raça dele... Toma... Morreu... Não suba na escada... Vira para trás... Será que eu caminha por aqui? Qual foi? Ai... Molo... Não consigo sair daqui não... A câmera não vira... A câmera não vira... E... Usa para barter... Para a liberdade de nossos homens... Os Saracens... Não teriam honrado... O fim do barco... Você conhece isso... É verdade... Eu lhe fiz um favor... Ah... Ah... Sim... Um grande favor... Agora nossos inimigos... Serão muito mais forte... Em suas convicções... Lançar muito mais forte... Eu conheço nossos inimigos bem... Eles não serão emboidados... Mas... Com medo... Me diz... Como é que você conhece... As intenções de nossos inimigos... Bem... Você que fornece o campo de batal... Para jogar em política... Eu fiz o que foi certo... O que foi justo... Você adorou um... Para fazer o trabalho de Deus... William... Mas isso não é o que eu vejo aqui... Não... Eu vejo um homem... Que tem um homem... Que tem um homem... Suas palavras... Não são mais humildes... Meu lixo... Eu esperava que... Eu tenha ganhado sua confiança... Agora... Você é Arca... Regente... William... Set a governar... Quanto mais confiança... É necessário? Talvez você gostaria de meu crown... Você perdeu o ponto... Mas... Isso é nada novo... Muito... Como eu gostaria de gastar... Minha dia... Com você... Eu tenho uma guerra... Para lutar... Nós temos que continuar... Mais uma vez... Não deixe-me... Delear você... Sua graça... Tem que matar esse cara... Assassinar... William... De... Monte Ferran... Sei lá... Eu medo... Não haverá nenhum lugar... Para homens como ele... Em um novo mundo... Ué... Ele deu no pé... Sendo uma palavra... Que eu gostaria de falar... Com as troupes... Nós temos que garantir... Que todos... Estão fazendo... Seu parte... Vem... Que qualquer... Negligência... Serão... Seu cara... Não é do cavalo não... Aquele ali... Que acabou de entrar... Não tinha como... Saio daqui... De cima... Enquanto estava rolando... A cena... ... Ah... E voltou lá para dentro... E é justamente... Onde fica... A última torre de vigia... Ah lá, não Vai Tem como subir aqui em cima? Então tá Não, tem como não Nem ali tem como subir Acho que não vai conseguir agarrar ele não Tá escuro, não consigo ver Se tem pedras pra poder agarrar Ah, agarrou aqui em cima, que beleza Achei que tava muito distante Pra poder ele agarrar Imaginei que o caminho fosse por aqui Tinha imaginado já de longe Algum arqueiro Não que eu esteja vendo Vai desse aí, tem uma bandeira aqui Ai, pensei que ia cair Ai, tem um arqueiro aí Me peca não Fica aí de costas, fica Fica aí de costas Desgraça Quero te matar Ai, tem outro caminho aqui Não tem nenhum inimigo aqui Ah, lugar grandão Já conseguiu ficar de costas Eu vou dar a volta E te matar por trás Tem arqueiro? Não Tem um vindo ali Tem um inimigo vindo ali Um arqueiro Vai, vai Pegá-lo Vai, cai Sai aí Não suba aí não Desça a desgraça Para de pular de um lado pro outro Maldita Mira automática Porra, que bosta Me atrapalhou Já para ter matado ele Merda Toma Porra, ficou pulando De um lado pro outro Essa porcaria Automática Ridícula Ai, tem um De cada lado Voltar lá pra cima Vai, desça Se taca Isso Aí, tem um De cada lado Vai, cara Vira a câmera Para de se chegar Aqui no canto Da parede Pô, que bosta Velho Toma Morreu E toma Também E morreu Também Opa Ai, que lindo Não Vai Tô te vendo Pelo buraco Suba Cai em cima dele Vai Ah Vai, suba aí Que bosta Agora não caiu em cima do cara Vai Toma Só consegue Cair em cima do cara Assim, finalizando Uma distância curta Nessa altura aqui Não consegue Que bosta Ah Desça Para de pular de um lado Pro outro Vai Toma Não foi Vai morrer Desse jeito Então Toma Ah Não tinha te visto É fácil a gente matar Toma Morreu Ai Tem um cara Vindo aqui Suba Volta Será que Essa aqui é a torre Essa madeira Aqui Não, não é não Eu sei força da torre Ela fica bem aqui Aqui Torre de vigia Fica Para lá Ah Ali está bem Reforçado Está cheio de guardas Certamente É para lá Já vi A madeira lá no alto Da última torre de vigia Que eu tenho que Liberá-la Não que eu tenho Mas Irei Liberá-la Com vontade própria Apertei Até que ele é errado Vai Desça aí Desça aí Meu filho A escada aí Desça Vai Você taca Que bagulho Escroto Não faz o que eu quero Você visto É escroto Demais Maluco Essas porcaria No jogo Que me irritam Maluco Bagulho Escroto Velho Estou colocando Para frente Para poder descer Para a escada Não está descendo Que bosta Maluco Vai Desça aí Vai Entra aí Está de sacanagem Maluco Brincadeira não É mais fácil Morrer do que Do que se esconder Nessa bagaça Vai Menos um Vem Próximo Cai Isso Aí tem A flecha Passou aqui Na minha orelha Não cai não Desgraça Não quero brigar Com esses caras Aqui embaixo Não Aqui tem muito Guarda Dá para cima Se é para brigar Então vamos brigar Aqui em cima Vai Desça Toma Moriu Vai Peguei mais uma bandeira Tomei Tomei feio Vai Suba aí É mais fácil Deixar eles me matarem Do que eu continuar Fugindo deles Sai Para de agarrar Maluco Vai se lascar Para de agarrar Maluco No cenário Quero fugir daqui Vai Suba aí Que bagulho Escroto Maluco Bagulho Para me irritar Que bug Escroto Caraca Maluco Bagulho Irritante No jogo Velho Não quero fugir Desses caras Não tem lugar Nenhum Para poder me esconder Único lugar Que tinha Para me esconder Os caras Estavam perto De mim Já Vai Pode Bater a vontade Se taca Isso Bele o chão Antes de lugar Ali Para se esconder Vai Para de Porra Vem se tacar logo Não Velho Vai Subir Que nem Uma menina Cara Isso Beijo No chão Ia subir Onde Não tinha Como subir Estou Estou Sendo O personagem Morrelão Cara Na moral Para parar Com essa perseguição Ridicula Olha lá Os caras Estão me vendo De todo jeito Cara Falo nada Vou logo liberar Que bagaça Lá Vai Você taca Aí Sai Daí Da beirada Bosta Porra Me volta Para a beirada Malu Bagulho Irritante Velho Vou me derrubar Tem um arqueiro Jogando flash Em mim Olha lá Falei Vai Se taca Mata Morre Isso Bagulho escroto Mundo Ah Vai Voltar Voltar Lá Para o cara Tá De sacanagem Ah Pensei Você quer fazer Eu voltar Lá Para o líder De investigação Aqui não tem como subir Aqui eu acho que tem Tem não Vai agarra aí Isso Pelo menos Já chegou aqui em cima Aqui em cima não Aqui dentro Melhor dizendo Sai daí Da beirada Sai da beirada Tô apertando a tecla Para tu descer Desgraça Caraca O bagulho Para poder me irritar Velho Desce Mata essa desgraça Menos um Aí o outro Ele me vendo Vai Dá no pé Minha sorte Que a gente demora Para poder Alertar E fui para lá Toma Próxima vítima É você Vai Tete de costas Toma Ficou de costas Abra atrás dele Toma Lá vai Cai em cima do cara Cai em cima do cara Desgraça Vai para estar cair De cima dele Que bosta Molo Vai Cai em cima desse Aí Cai em cima desse Cara Para de que Agarrar Isso Velho Na moral Tô apertando Os comandos Para poder fazer Isso Não fez Cara Eu queria Agarrar o invisível Duas vezes Acho que tem algum aqui embaixo Acho que tem um ali Acho que tem mais um ali embaixo Vira câmera É fechado Tem não Achei que tivesse Vai Está Que isso Rola Caraca Ele foi automaticamente Para cá Velho Eu estou correndo Eu mirei para cá Para correr para cá Ele foi Automaticamente para cá Para cima do muro Pronto Agora estou escalando Na maior tranquilidade Sem ninguém Nenhum guarda Me perturbar Nem mesmo Nenhum arqueiro Ah Qual foi Agarra ali Cara Na madeira Agarra na madeira Vai Não vai na madeira Está de brinquedo Cara Ah Não vai Está de brincadeira Cara Isso Até que fim Tem algum arqueiro Aqui Tem Vai Acaba com ele Isso Tem mais algum Não 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 Agora é só subir Só escalar Fim da linha Olha lá o gavião Me esperando Acho que é um Não dá o assento Para mim Como se eu fosse sentar Na verdade Vou agachar Até que fim Ai não É para ter descido Não Bagaça Qual foi Só cliquei Para frente Cara Cara Na moral Acho que Essa gameplay Desse jogo Aqui Está Não só Me irritando Demais Como também Está fazendo De tudo Para poder Dá tudo Errado Na moral Só coloquei Para frente Cara Vamos lá Tudo De novo Arrastou ali Um bagulho Na luminária Arrastou a cabeça Na luminária Arrastou a cabeça Vai, suba aí Vê se eu não faço de novo a mesma coisa não Que bosta, finalmente A última Torre de Vigia liberada É aqui que o safado está Pode descer E foi automaticamente pra cá Tem que entrar ali Tem que passar por esses guardas Vai, segue teu caminho pra lá Vai pra lá Vai ficar guardando o caixão, hein Foi, foi pra lá Desça Desça aí, desgraça Toma Pula em cima do cara, velho Tô botando pra pular, cara Isso Maluco Que lerdeza do comando, velho Vai Tchau O cara vai vindo lá Vai Desça aí Se esconda, é isso? Ele vai vir poder Não suba, cara Tô botando pra direita Não é pra subir, não Isso Pronto Pula o céu Self Toma Ah, tá de sacanagem, maluco Vai Trombar com o cara, maluco Qual foi? Pô, fiz uma jogada linda Pra poder dar certo Tá e dar errado Na moral Tá de brincadeira, não O cara tá lá em cima Ou tá aqui Tá embaixo Vou lá pra baixo Se ele não estiver lá embaixo Aí eu vou pra cima Vai ter que voltar de novo Lá pra cima da torre Será que é esse cara? Tô achando que é ele Acho que é ele que é a minha vítima Solta daí, cara Cara, é ele mesmo O que é ele? O que você conhece O meu trabalho? Eu sei que você vai Matar Richard E acarar Acre Para o seu filho Conrad O meu filho é um arse Não é um arse Não é um arse Sejam bem-vindos, para que quando os tempos chegam, eles possam ser tratados de forma adequada. Olhe por aqui. Minha distrito é sem crime. Sabe aqueles cometidos por você e seu ilk. E sobre a conscrição, eles não estavam sendo ensinados para lutar. Eles estavam sendo ensinados os méritos de ordem e disciplina. Essas coisas não são nada mal. Não importa o que você acredita em suas intenções, esses atos são cruel e não podem continuar. Nós vamos ver quão saudáveis eles são. As frutas de seus trabalhos. Você não libera as cidades como você acredita, mas, mais ouve-las. E, no final, você só vai ter a culpa. Você que fala de boas intenções. Já foi tarde. Recolheu a amostra do sangue dele? Dá no pé. Rápido, suba logo. Ai, jogaram pedra. Minha sorte aqui. Me erraram. Agora eu tenho que dar no pé daqui. Ai, lá vem. Galerão. Bota a bandeira. Não estou me vendo. Ai, tá aqui. Tem um cara aqui. Vem atrás de mim, desgraçada. Me jogou lá embaixo. Pegou o chão. O caminho mais fácil de descer. Ai, o banquinho ali. Vai, banquinho da disciplina. Finalmente. A gente vai passar direto por esse banco. Bancos. Milagroso. Ah, qual foi? Tem que fugir. Sai daqui. Mesmo. Em alerta. Vamos entrar aí. Ah, não acontece nada. Tem que sair daqui. Desse lugar que eu estou. Desça. Pior lugar para descer. Fazer o que, né? Sai da frente, desgraça. Vai atrapalhar o escambau. Vai, cara. Passa por eles. Coisa lerda. Vai, você taca. Eu vou pegar isso. Vou pegar aqui. Não vai pegar isso. Mas não vamos sair daqui. Não vai pegar isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agarra a escada aí. E suba. Vamos lá. Vamos lá. Você taca isso. Ah, qual foi? Me viram Cai de sacanagem, irmão Cai do lado do arqueiro Eu acho que é um arqueiro, sei lá Ah, esse taca Ai, o cara voando ali Já passei do lugar Pra onde eu tenho que ir Saiam da frente, desgraças Aí é fechado aqui, bloqueado Saiam da frente, inúteis Ah, tá que sacanagem, maluco Sai daí Sai, cê taca, cara Para de largar, agarrar, maluco Larga, porcaria Ai, que fechado ali Ah, maluco, tá de sacanagem, velho Na moral, eu detesto a perseguição desse jogo, cara Na moral Vai entrar e vai sair Ah, finalmente, cara Que bosta Não sei se tem um cara ali, perto Ó, já sei Já tem alguém me olhando E aí, pombinhos Ai, não Não tinha Distância suficiente Ah, de novo, cara Você acha que pode me perder? Ah, mas agora você acha que escondendo como um ladro pode ficar? Não Você pode ver Eu vou ter suas mãos por isso Toma Vai, simbilo Vem, suba Toma Morreu Desgraçado Mas nem precisava ficar aqui Outra bandeira Quem tá me vendo? Caraca, é pra lá ainda Qual foi? Tem que entrar aqui de novo Vai, chega Isso Tem um arqueiro lá É aqui, ó Finalmente, cheguei Toma aí, sua amostra Sua amostra é de sangue? Sua amostra é de sangue? Sua amostra é de sangue? Finalmente, sua amostra é de sangue? Finalmente, sua amostra é de sangue? Finalmente, sua amostra é de sangue? Mais deu certo Mais deu certo Não, sua amostra é de sangue 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 Mas eles são os malos, certo? Se há uma coisa que eu aprendi Desde que eu comecei a trabalhar aqui É que não há alguma coisa Tudo é tão relativo Eu acho que a melhor maneira de explicar É que o que eles querem é bom Mas a maneira que eles estão lidando É ruim Realmente ruim O que eles estão tentando fazer? Lucy Sim? Doutor ligou pra ela Mandou ela sair Imediatamente daqui Será que eu tenho que dormir? Ai, fechou a porta Tem que interagir Ah, não quero usar o banho não Ah, tem que interagir aqui Tem que dormir mesmo Tirou um ronco Já descansei E agora Tem que falar com ela ou com ele Já vi que tem que interagir com Com a máquina de novo Mas será que tem que conversar com os coroas? Apareceu a opção pra interagir com ele Ah, pegar a caneta Hum Nem percebeu Voltar pra máquina Faltam três memórias Jar carriers Jar carriers Can easily break your cover If you cause them to drop With their Carriers Come in now, Tahir I trust you are well rested? Ready for your remaining trials? I am But I'd speak with you first I have questions Ask them I'll do my best to answer The merchant king of Damas Murdered the nobles Who ruled his city Majdaddin In Jerusalem Used fear To force his people Into submission I suspect William Meant to murder Richard And hold Akka With his troops These men Were meant to aid Their leaders Instead They chose to betray them What I do not understand Is why Is the answer Not obvious? The Templars Desire control Each man As you've noted Wanted to claim Their cities In the Templar name That the Templars Themselves Might rule the Holy Land And eventually Beyond But they cannot Succeed in their mission Why is that? Their plans Depend upon The Templar treasure The Peace of Eden But we hold it now And they cannot Hope to achieve Their goals Without it What is this treasure? It is Temptation It's just A piece of silver Look at it What am I supposed To see? This Piece of silver Cast out Adam and Eve It turned Staves Into snakes Parted and Closed the Red Sea Aerys used it To start the Trojan War And with it A poor carpenter Turned water Into wine It seems rather plain For all the power You claim it has How does it work? He who holds it Commands the hearts And minds Of whoever Whoever looks upon it Whoever tastes of it As they say Then Ghanye's men? An experiment Herbs used to simulate Its effects To be ready For when they held it Talel supplied them Tamir equipped them They were preparing For something But what? War And the others The men who ruled the cities They meant to gather up Their people Make them like Ghanye's men The perfect citizens The perfect soldiers A perfect world Robert de Sable Must never have this back So long as he And his brothers live They will try Then they must be destroyed Which is what I've had you doing There are two more Templars Who require your attention One in Acre Non as Sivran One in Damas Called Jubair Visit with the Bureau leaders They'll instruct you further As you wish Be quick about it No doubt Robert de Sable Is made nervous By our continued success His remaining followers Will do their best To expose you They know you come The man in the White Hood They'll be looking for you They won't find me I'm but a blade in the crowd Here My gift to you In gratitude For the good work you've done Vocês viram galera Os dois pombos Que o Coroa soltou ali Da gaiola Atravessaram A janela Mais uma habilidade O jogo salvou Vou aproveitar galera Que o jogo salvou E vou encerrar agora Essa gameplay E voltarei em breve Na continuação dela Tamo junto galera E Até lá 3 2 1 Time's up Wow O 2 1 2 2 2 2 6